Agosto mês da Juventude Batista A mensagem de hoje vem da nossa jovem Emerita e ela escreveu com base no Salmo 147, verso 5, sobre o tema Sem ele nada somos E ela diz que sempre termina as suas orações com a frase Sem ti eu nada sou Mas também diz que é fácil a gente usar essas expressões Mas difícil é a gente praticar isso E ela conta então de tudo que temos enfrentado nessa pandemia E ela diz que os dias eram sempre muito difíceis E o que se via pela frente era prenúncio sempre de coisas piores De tragédias que a gente não tinha controle Então ela diz que quando nos voltamos para o Senhor Somos chamados a vencer a incredulidade A confiar na sua soberania E saber que Ele nos sustenta diariamente Ela diz Ele conhece o que para nós é mistério Ele já pode ver o que ainda não sabemos Aquilo que tememos está sob o seu absoluto controle Deus é assim Ele cuida Porque Ele conhece tudo E nós só precisamos confiar nele Então diante da constatação De que somos incapazes de seguir em frente Que Deus é soberano e todo poderoso A emerita diz assim Reconheça essa soberania de Deus Como vemos no Salmo 147, verso 5 Grande é o nosso Senhor e tremendo é o seu poder É impossível medir o seu entendimento Então ela nos convoca dizendo que os nossos planos Estejam nas mãos do Senhor Que fez o céu e a terra Que sejamos obedientes a sua palavra E possamos entregar todos os planos Nas suas poderosas mãos Tendo a certeza do consolo E da providência que vem do alto Uma mensagem aí De uma das nossas jovens Para mim e para você Descansemos na soberania do Senhor Experimentemos ser agradecidos Vamos orar? Deus Obrigado porque o Senhor é soberano Sobre o céu e a terra Obrigado porque sem ti nada somos O Senhor Jesus já nos disse Que sem ti nada podemos fazer Então Deus nos faz depender Nos faz nos submeter Nos faz buscar Sempre está embaixo da tua poderosa mão A sombra do poderoso de Israel Abençoa o nosso dia Em nome de Jesus Mensagem demerita para você Deus abençoe você Deus abençoe a sua família